Bom dia rapaziada, boa tarde, boa noite aí do céu, que vocês estão vendo aí, já tá amanhecendo Tá um frio daqueles né, tá rapaziada, muito cuidado aí com os trem de café pra não pegar roquidão nesse frio rapaziada Tô aqui ó, dando trato na ave agora, vou ter uma abobrinha ali ó Tem uma folha de couve ali pra botar ali pra ele mais tarde Esse aqui é o chorão né, todo mundo conhece Olha o chorão Então rapaziada, é paciência esperar pra ele vir nessa temporada aí, não tem jeito Dar trato, cuidar, deixar essas ave encapadinha rapaziada, dentro de casa ou na varanda, não são os que dormem Deixar tudo encapadinho, direitinho, entendeu, manter o trato, por quê Todo cuidado ó, a água Eu coloquei ali, tirei a torneira, tá gelada na torneira Eu coloquei ali no bebedouro, deixei ela um pouquinho ali, depois eu boto o dedo Aí ela ameniza um pouco, entendeu Se tu pegar direto da torneira e botar pra ele, a água tá muito gelada Pode causar roquidão na ave, entendeu Muitos trincapelta com roquidão Nesse meado de ano aí ó Eu tô vendo aí pessoal posto, tá vendendo barato, tudo rouco Dando um escanto meia boca, porque eles não souberam cuidar Então, vamos tratar, vamos cuidar Eu boto a água ali, deixa ela esquentar um pouco Entendeu A temperatura ambiente Que aqui tá quentinha, aí ela vai amorna um pouco ali, eu boto pra ele Porque se eu botar direto da geladeira O passarinho vai sentir depois E o dó no bolso vai coçar Que remédio é barato não Então rapaziada, é isso aí E dependendo da situação, se eu não curar com remédio Dependendo do tempo que tiver rouco, já era Não tem mais cura Tá valendo aqui, observando Alguns casos e já era Se perde o pássaro Então rapaziada, é isso aí Vídeo pequeno, curto Boto na abobrinha pra ele Tem um corvizinho ali na água ali Desde ontem esperando Temperatura no ambiente Pra eu botar mais tarde, na hora do almoço eu boto Então é isso aí, vídeo pequeno, curto No Tópica Fit ali Tava gordão, lembrando que tava com o ovelha Esse trincaferro, emagreci nele Tá ali com a Fit ainda Porém, tô dando uns petiscos pra ele, né Custa nada, né Bicha, tá magrinho mesmo Não vou entupir ele de fruta Agora, mas Manter ele nessa posição aí de magrinho Né, fitness Mas um pedacinho de abobrinha Uma vez na vida, outra na morte Não faz mal a ninguém Um corvizinho, entendeu E mantendo a Fit ali, ó A Fit O alpiste E a areia com desmineral E ali o osso de baleia Que tá riscando ali, ó O bico dele Então é isso aí, rapaziada Todo cuidado ali a pouco Nesse Nesse tempo louco aí Então Vamos fazer o seguinte É Pegar seus pássaros A mansão tá cantando A chanchó A chanchó tá cantando A chanchó Pegue seus pássaros Desde dentro de casa Entendeu Encapadinho Num lugar quentinho Passar pra ficar seguro Protegido do frio Entendeu, rapaziada É Na varanda Que não bate vento Deixar encapadinho Entendeu Que Complicado Tá ventando muito Esses dias Temos que manter Todo cuidado Dando boa alimentação Você pega uma pã na gaiola Acabar de limpar a gaua ali Eu limpei ontem Hoje já tem uns Cocôzinhos E vou limpar E é isso aí, né Botar mais Alpicha ali No pote Então, rapaziada Cuidar das aves direitinho Com amor e carinho Pra que gosta da abobrinha Tudo que bota Ele come Traça tudo Por isso que ele é gordo Então, rapaziada Cuidar bem das aves direitinho, né Vamos manter o carinho Com as aves Se você gosta Se você ama Tua ave Cuida bem dela Porque a temporada É uma galinha, rapaziada É uma temporada Sucesso Até o final do ano Tem muitos Trinca-ferro Que tá cantando agora Tão marretando agora Desse ápia de frio Fora de temporada O nego tá botando aí Pra botar de cara Que não sei o que Mano Quando chegar outubro Setembro Outubro Para de cantar Fazer uma muda Aí o cara fica desesperado Dentro de temporada O passarinho tá na muda Tá ligado? Então todo cuidado é pouco O passarinho tá cantando? Deixa cantar sozinho, mano Não bota de cara não Não esquenta de cara não Se quer cantar de cara Bota de longe 10 metros de distância Um vendo o outro Pronto Só pra ele Dar uma esquentada Né? Agora no call de cara não Porque Quando chegar a temporada Vai chorar Vai ficar sem aves Geral zoando Brincando com as suas aves E você vai Quietão Pô O passarinho tô pra muda Pra não descantar Não sei o que Enquanto os amigos Tá tudo calmo Bora, mané Baderna Baderna Não sei o que Vamos lá Olha na rua Vamos lá Arra do passarinho Tá choco Não sei o que Vai ficar te zoando Porque deu mole Fora de temporada Tá cantando Foi que ele se apresentasse Perceba aí Deu ruim Então é isso aí rapaziada Vamos que vamos Trata esse Né? Caso alguém que esteja Com um passarinho rouco Canto lindo Vias aéreas É muito bom Entendeu? Cantando Canto lindo Vias aéreas A fruta de romã É Garanja Entendeu? Banda de garanja Muito bom também E Vamos que vamos Botar em Espreme um limãozinho Com um pouquinho de mel Faz uma mexidinha Bota Também é bom Ajuda Entendeu? Pra quem não sabe Já tive experiência Que me fiz E deu bom Então é isso aí rapaziada Valeu Forte abraço Inscreva no canal Você que não é inscrito Deixe seu like Pra fortalecer Ative o sininho Tá ligado? Pra ficar por dentro Da novidade do canal Então é isso aí Tamo junto Tem mais manejo Bom pra frente aí rapaziada Tô na correria Mas Tô vindo aí Devagarzinho Pra ajudar vocês Então Vamo que vamo Valeu rapaziada É nóis Até a próxima